Salve, salve galera que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal, se inscreva se não for inscrito, deixa aquele like, deixa o comentário para a gente trocar uma ideia caso você tenha dúvida do assunto do vídeo, beleza? Nesse vídeo eu vou deixar para vocês aqui mais algumas dicas que eu creio que vai ajudar vocês justamente também a dar uma economizada aí, tá ligado? Na sua grana. Caso você tenha interesse de comprar algum desses jogos ou futuramente algum outro jogo, você vai aprender como fazer também nesse vídeo aqui, beleza? Então vamos lá. Galera, é o seguinte, primeiramente, uma das coisas que até me irrita, cara, e tem um amigo meu que comprou um 360 há pouco tempo, o nome dele também é a mesma coisa que eu, que é o Romário Júnior, e cara, de vez em quando quando tem promoção 360 eu acabo mandando para ele, para ele poder aproveitar algumas coisinhas do Xbox 360, e eu, cara, como também tem o 360 e o Xbox One, ainda que ativo, eu jogo nos dois consoles, eu acabo comprando alguma coisa de 360 também. E o que me irrita, cara, é que eu ligo o 360 só para me ver as promoções, como antigamente aparecia na Dash, você clicava ali e via todas as promoções disponíveis. Hoje em dia não tem mais, cara, eles não atualizam o 360. 360 só fica lá no Dash normal, eles não atualizam essas promoções de Black Friday, essas coisas, não aparecem. Então não adianta você procurar no 360 que você não vai ver. Então provavelmente quem só tem o 360 hoje, praticamente nem vai ver mais essas promoções, talvez nem saiba das promoções de Black Friday, essas coisas. Então tem que ficar acompanhando em canais de YouTube, acompanhando aqui no Promoções Games, no Xbox Power, para ver realmente as promoções do Xbox One e quem tem 360, para ficar ligado também nas promoções do 360. Então eu vou deixar aqui o link na descrição do Promoções Games, e recomendar para que vocês toda semana olhem também, se tem alguma coisinha legal de 360 para que você possa pegar. Então aqui tem bastante coisa, cara, nessa promoção da Black Friday de 360, que você pode pegar. Ó, como vocês podem ver que Assassin's Creed, Battlefield, tem muita coisa baratinha, Battlefield Bad Company 2, para 360, 14,75, jogão, cara, eu gosto demais desse jogo, e recomendo também. Então tem bastante coisinha aqui legalzinha que você pode aproveitar. Uma das coisas que eu até estou querendo pegar, infelizmente é por causa de grana, mas vamos ver aí, que é o Castlevania Lord of Shadow 2, cara, eu sou muito fã de Castlevania, eu gosto pra caramba, queria que esse jogo entrasse na reta, e entrou essa semana retrasada, se eu não me engano, entrou o Castlevania Lord of Shadow 1 e o 2, e esse também, Castlevania, cadê, esse de cima aqui, ó, Mirrors of Fate HD. Então, uma boa opção para vocês também, que é um jogo bacana, um hack slash, mais ou menos, como se fosse um deus da guerra, muito legal, cara, muito bacana, recomendo para vocês. Então tem bastante coisinha aqui, eu vou deixar o link na descrição, para que vocês possam conferir, beleza? Então não quero alongar o vídeo, não. Nesse vídeo eu vou falar para vocês algumas maneiras de economizar, justamente também nessa promoção, para que você possa comprar no Xbox One. Xbox 360 não funciona dessa forma que eu vou mostrar agora, que é justamente comprar na live americana, e economizar uma grana bem bacana, velho. Só que só funciona com os jogos do Xbox One, jogos 360 tem trava de região, não é possível comprar em outra live. Jogos do One não tem trava de região. No próprio console é só você mudar a região do console, ir lá, colocar o gift card da região selecionada, e comprar o jogo na loja naturalmente. Então, o importante para que vocês possam saber, você tem que ter um endereço americano, que é esse que está aqui. Eu vou deixar até o link aqui na descrição dos endereços americanos, e tem que ser da Califórnia, porque a Califórnia não cobra imposto, então não vai cobrar imposto na sua compra, vai cobrar apenas o valor exato que está do jogo lá, beleza? Então isso é importante, esses endereços que estão aqui, eu vou deixar na descrição para que vocês possam acompanhar. Então, note que aqui mesmo, vamos descer aqui embaixo, para ir nas promoções do Xbox One. Aqui você tem os valores em reais do Brasil, e aqui do lado o valor em dólar. Então, dá uma olhada aqui no que te interessa, e o valor que está em dólar. Algumas coisas aqui estão com 5 dólares ou 10 dólares, geralmente se tiver mais do que isso, geralmente não compensa muito, mas aí vai depender aqui, você tem que fazer mais ou menos a conversão que está aqui, e o valor do gift card para ver se vai compensar ou não. Eu separei aqui algumas coisas que estão com 5 dólares, ou até 10 dólares, para que você tenha noção de como funciona esse sistema de você economizar dessa forma aqui, beleza? Então, primeiramente eu vou mostrar o gift card, para que você tenha a noção aqui dos valores do gift card, e o valor do jogo lá, para que você possa economizar. Então aqui, um gift card no mercado livre, eu vou mostrar três opções de mercado livre, mais algumas opções separadas. O mercado livre, você pode comprar um boleto, sei lá, boleto, cartão de crédito nacional, cartão de crédito internacional, tem várias formas de você comprar no mercado livre. Então aqui eu vou mostrar no mercado livre e algumas outras formas que estão até um pouquinho mais barato, mas às vezes cobram um pouco de taxa também e precisam de um cartão de crédito internacional. Então aqui, Xbox Live de 15 dólares, está por 70 reais. Então você tem que ter a noção, 15 dólares vale 70 reais. Então vamos lá. É na verdade, está mais caro. Antigamente você conseguia, o desconto é enorme, cara, porque um gift card de 10 dólares, você comprava por 38, 40 reais. Hoje em dia, por dólar ter encarecido e tal, os caras mantevam o preço aqui um pouco mais alto, de 47,90, que é o mínimo do gift card de 10 dólares. Mas mesmo assim, dá para você fazer economia comprando alguns títulos, né? Não todos, não grande maioria, igual tinha antigamente, mas dá para você aproveitar algumas coisas. Então 10 dólares vale 48 reais. E aqui é um gift card de 5 dólares, que está mais ou menos 30 reais. Praticamente compensa mais se eu comprar 10 dólares. Só que se você tiver interesse somente em uma coisa que está a 5 dólares, só que eu comprou 5 dólares, também vai ter um desconto que eu vou te mostrar nas opções seguintes. Então vamos lá. Aqui agora é na CDK. Na CDK, eu só achei gift card de 25 dólares, que está por 102 reais, 25 dólares. Então se você quer comprar mais de uma coisa, você pode pegar 25 dólares uma vez, que você vai acabar economizando mais ainda. Nesse site aqui, MTC Game, que é um site que eu já recomendei para vocês algumas vezes, e quem compra muito nele é o meu amigo André Eider. E ele tem até moral com o cara, que é o dono do site, que produziu o site, e ele fez a tradução do site para português. Ele, o André, fez a tradução do site para português para o dono do site. Então é praticamente conhecido, tá ligado? Porque eu conheço o André para caramba, e o cara é amigo do André, então é praticamente quase que conhecido. Só que esse site, que o problema dele é que na hora de você comprar, você pode comprar com o Paypal, com o seu cartão de crédito internacional. Se eu não me engano, é só internacional que funciona. Tem uma taxinha que cobra na compra, tá ligado? Então você vai acabar pagando um pouquinho a mais do que isso que está aqui. Mais ou menos 4, 5 reais só de taxa, se eu não me engano. Então aqui, um gift card de 10 dólares, está custando 37 reais. Praticamente, se cobrar 5 reais de taxa, vai dar mais ou menos 42 reais em 10 dólares. Então aqui tem mais opções, 5 dólares está 18, 48, vai dar mais ou menos 25 reais com taxa. Então tem mais opções aqui que você pode ver também, caso você tenha interesse. Então aqui mais ou menos vai dar uns 42, 45 reais, 10 dólares, nesse site aqui com a taxa. Então vamos aqui, aqui já é o endereço que eu vou deixar na descrição. Vamos olhar aqui algumas opções aqui, que tem de melhor, para dar exemplo de economia, é esses aqui. Eu vou mostrar para vocês. O Lego, tem muito Lego, cara, que está 5 dólares. O valor dele é 65, 67. Olha só, 65, 67. Se você comprar um gift card de 5 dólares, que é o valor dele, 5 dólares, que é o valor que ele está na live americana, você vai pagar, cadê os 5 dólares? É isso aqui. Você vai pagar 30 reais em 5 dólares, sendo que o jogo está custando 65, 67. A economia é mais ou menos de 50%, mais do que 50%. Mais da metade só de economia. Caso você tenha interesse em mais de um Lego, caso você goste, por causa do seu filho, por exemplo, a maioria dos Lego está tudo 5 dólares. Esse aqui também está 5 dólares ou 45 reais. Você pode comprar já um gift card de 10 dólares e pegar os dois. Então 45 mais 65 vai dar o quê? Mais de 100 reais. Então se comprar um gift card de 10 dólares, você vai pagar mais ou menos 40 e poucos, 40 e poucos, 45 reais aí, mais ou menos em 10 dólares. Você vai ter uma economia mais ou menos 60% de economia nessas duas compras, cara. Então, assim sucessivamente. Outros títulos que também estão 5 dólares. Esse Lego aqui, 49, 75 ou 5 dólares. Você pode usar o mesmo exemplo que eu acabei citando há poucos segundos atrás. E esse aqui também, 5 dólares ou 45. Vamos ver mais exemplos. O Mad Max está 45 reais ou 5 dólares também. O Mafia já está 10 dólares. Você vai ter uma economia de pouca coisa, mas mesmo assim vai ter uma economia. 10 dólares ou 62 e 25. 10 dólares você vai pagar mais ou menos, como eu já disse, uns 45 reais. Ou se você comprar no Mercado Livre, 48 reais. Então você já vai economizar alguma coisinha aqui também. Vamos ver aqui mais. O Mega Man também está 10 dólares ou 64 e 50. Então tem uma economia também. E aqui o Mortal Kombat também está 5 dólares ou 36 reais, que é mais ou menos... Não, não é mesmo que eu conheço. 5 dólares. Estou confundindo. 5 dólares com 10 dólares. 36 reais ou 5 dólares. Então vai ter uma economia também. Você pode comprar já um de 10 dólares e comprar o Mortal Kombat e mais algum outro título de 5 dólares também, como por exemplo o Mad Max, por exemplo. Esse joguinho aqui está bem caro. 100 reais ou 10 dólares. Você pode fazer a mesma coisa que eu acabei citando. Só que é um jogo que eu nem conheço. Então acho que dificilmente alguém vai comprar esse aqui. A não ser que você já conhece, você tem interesse, tiver interesse de comprar, saiba que dá para dar uma economizada também. Em vez de pagar 100 reais, você paga 10 dólares. E vai pagar mais ou menos 45 reais desse jogo também. Ah, esse outro aqui é uma coisa que eu estava vendo do meu interesse, que é o Castrevana, tá ligado? Mas não tem nada a ver isso aqui no vídeo não. Beleza? Então, se você tiver interesse maior de comprar na live americana, como eu já mostrei para vocês aqui algum dos exemplos de economia, tem vídeo aí no canal de como comprar na live americana passo a passo. É só você dar uma pesquisada aí como comprar na live americana Black Gamer que você vai achar esse vídeo. Beleza? Então é isso aí. Tamo junto aí. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí que a gente troca uma ideia sobre isso. Beleza? Então é isso aí. Tamo junto. Valeu. É nóis. E fui!